Simone e Simaria usam a voz para um projeto social, foi muito massa rapaz, roda a vinheta aí O pior é que você me completa, e se é bom com ela, é gostoso Ah ô, telemonito, bom, eu sou o Melhor do Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil, hein, você sabe disso rapaz Já vai deixando o dedo no like aí, ó, quem gosta de Simone e Simaria, boa demais menina Se inscreve no canal também aqui, TV meu sertanejo, vamos bater 300 mil inscritos Muita gente está nos seguindo, se você não segue rapaz, vai lá seguir, tem muito conteúdo do Essent, mostra os bastidores aqui do canal Mostra muito meme também do sertanejo, é muito engraçado, está tendo um resultado muito massa, se você não segue vai lá, segue Bom galera, antes de começar o vídeo, a gente tem que indicar essa dupla que é uma das revelações aí no mundo sertanejo feminino aí, não é verdade? É verdade gente, são elas, Luna e Vitória, estão chegando com tudo, com um projeto muito legal Muito bom rapaz, com um DVD na Tora, chama isso mesmo, e foi na Tora mesmo rapaz, confere as imagens aí, ó Elas estão num cenário muito massa, e é um projeto muito legal, eu nem lembro um pouquinho do projeto do Guilherme lá no pelo, lá atrás Estava esperando um projeto desse, com vozes femininas É um projeto mais acústico, a gente já está acostumado aí com as duplas masculinas, que estavam colocando no mercado Agora as duplas femininas estão entrando pro acústico também Música é gostoso comigo rapaz, confere o teixinho O pior é que você me completa, e se é bom com ela, é gostoso comigo E quando você beija minha boca, vai me deixando louca Bom galera, vai lá no canal delas, moda boa demais, fala, vem pelo também meu sertanejo Segue elas lá no Instagram também, ó, e tamo junto, bora pro vídeo O governo federal está aí com uma campanha para conscientizar as pessoas, né Através da música, sobre o dia 25 de novembro, que é o dia internacional da eliminação da violência contra a mulher Pra quem não sabe, o Brasil tem uns dados muito difíceis de se ver sobre a violência contra a mulher E Simone e Cimara foram escolhidas Ô, tem que bater palmas pro governo federal utilizar o sertanejo E a Simone e Cimara que tem uma identidade muito forte com o público, né Inclusive muita gente pergunta por que a Simone e Cimara aparece em muitas publicidades que tem por aí de telefone, etc Porque elas tem uma identidade muito forte com o público, né É, a maioria das mulheres se sentem muito representáveis pela dupla Elas que são, tem aquela imagem de gente como a gente São pessoas que parecem ser muito acessíveis E são mulheres bonitas, maravilhosas, bem sucedidas E eu acredito que é a cara perfeita pra essa campanha Que é a campanha hashtag você tem voz Porque muitas mulheres, né, quando elas sofrem essas agressões Elas preferem se calar A maioria, né Sim, por medo, por vergonha e tudo mais Ou achando que foi a primeira e a última vez Por muito tempo eu fiquei calada Mesmo vivendo tanta coisa errada Um pesadelo que não tinha fim Sempre era assim E essa rosa agora não adianta nada Então, essa campanha serve pra conscientizar as pessoas, né Principalmente as mulheres, que elas têm que falar E a letra da música ficou muito boa Ela que foi escrita pela compositora Winnie Nogueira Ela que escreveu a música atrasadinha, né Sim Inclusive a música ficou muito boa Essa da Simone Nem parece que é um anúncio de... Contra a violência e tudo mais, né Sim, ficou bem assim, discreto Porém, deu o recado e eu achei legal Porque eles usaram a cultura, a música no Brasil É o sertanejo, o forró Então eu acredito que foi a melhor escolha aí do governo Mais uma vez sua desculpa não apaga As marcas dessa dor Que você deixou Tem que parabenizar aí o governo federal Simone e Simaria também Representaram muito bem e atuaram também Porque se você for conferir o clipe Elas atuaram no clipe E ficou muito bom Sensacional Ficou coisa... Nível de cinema, não é verdade? Exatamente Então, pessoal, é legal porque o sertanejo A gente tem gente que fala que Simone e Simaria não é sertanejo Mas elas estão muito sertanejo Ele está fazendo diferença também na sociedade, né Por mais que a gente cante sobre diversão Sobre traição, sobre amor O sertanejo também serve pra conscientizar pessoas E pra lidar com problemas sociais também Falando só um trechinho rapidinho É legal citar o cantor Alex Pava Que segue muito essa linha de sertanejo solidário, né Ele faz muitas músicas focadas pra isso A proteção dos animais e tudo mais É legal Vou colocar só um trechinho também De um clipe muito massa Que ele fez sobre a proteção dos animais Do abandono dos animais e tudo mais Só um trechinho aqui que eu acho muito interessante Se me levar pra casa Te espero no portão até voltar Me ensina a não latir pros seus vizinhos E nem fazer bagunça no sofá Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, ó Deixa o dedo no like Se inscreve no canal As cinco pessoas que seguirem nós Lá no Instagram e TV Mestras A gente vai passar aqui no final dos vídeos, rapaz Então, corre lá Beijo, gente Tchau, obrigado Apertar no botãozinho vermelho aí, ó Fum! Boa, boa! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.